E aí moçada do canal, tudo bom com vocês? Moçada, eu queria mostrar pra vocês aqui onde eu botei esse coxinho de cimento, só pra mim ver o que que ia registrar nesse local aqui. Aqui eu tô perto do pasto, eu vou virar aqui pra trás, pra vocês verem como eu tô próximo do pasto. Logo ali na frente é o pasto, né? Depois eu vou focar lá, pessoal. Ali ó, ali eu trouxe um galizézinho aí como morreu, joguei aqui pra ver o que que vinha nele, e joguei um pedaço de carne também, carne de gado, que não prestava mais pra ver o que que atraía de bicho. E ali tá a câmara, no pé daquele pau, a HC-801A, com bateria de lítio. É isso aí, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí